Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essas presilinhas de velcro para recém-nascido e no caso aqui eu vou usar o velcro, aí aqui eu tenho o velcro de várias larguras diferente eu trouxe para mostrar para vocês, a gente vai usar esse aqui o mais fininho de 16mm mas se você não encontrar, esse aqui tem 16mm, mas se não encontrar o de 16mm eu tenho esse aqui de 20mm você pode usar a largura que você encontrar aí na sua cidade, esse aqui já é de 20mm esse aqui eu nem sei quanto tem, esse aqui é de 51mm então você vai usar a largura que você encontrar aí na sua cidade porque a gente vai cortar na largura certinho da fita que a gente vai usar você pode usar descoloridos combinando com a cor por exemplo, esse aqui eu fiz ele laranja porque eu tinha o velcro laranja e fiz ele todinho na mesma cor mas se não tiver, você pode padronizar com essas cores mais neutras tipo preto, branco, cinza também dá para padronizar marronzinho, essas cores assim que se camuflam melhor no cabelo é esses aqui todos eu fiz com, todos eu fiz com branco só estou mudando a cor da fitinha, mas todos eu fiz com branco o que eu fiz com a cor diferente foi esse laranja aqui porque eu tinha o velcro laranja então, no caso desse aqui que eu vou usar que é de 16mm ele dá para fazer, você cortando 4cm de comprimento, dá para fazer duas presilhinhas porque eu vou usar a fitinha de 7mm então eu vou cortar primeiro 4cm eu vou destacar as duas partes eu tentei cortar as duas juntas, aí deu uma entortada aí eu prefiro cortar uma e depois a outra vou cortar 4cm 4cm eu vou cortar no comprimento como esse aqui meu tem 16mm e a minha fitinha tem 7mm vou usar essa fitinha aqui de 7mm de largura então, o de 16mm vai dar para fazer duas eu vou tirar mais ou menos 1mm de cada lado dessa parte aqui do velcro que não tem contato essa parte lisinha aqui, ó tá vendo? ele tem as garrinhas aqui tem essa parte aqui que não tem contato acredito eu que seja para costurar, né? a gente não vai costurar, então eu vou tirar 1mm de cada lado porque esse aqui tem 16mm e quando eu tirar 1 de cada lado ele vai ficar com 14mm o que vai dar para fazer duas presilhinhas de 7mm de largura vou tirar um pedacinho é só 1mm, gente, ó só um pedacinho mesmo e só dessa parte que não tem contato agora eu vou colar lá na parte que tem a segunda parte do velcro que é essa fofinha aqui onde gruda vou colar para poder cortar a medida certinha do comprimento e vou fazer a mesma coisa tirar 1mm da largura aqui do não, até não ele ficou mais ou menos aí como os meus espero eu, uns 14mm ele ficou exatamente com os meus 14mm tirar 1mm de cada lado e agora eu vou cortar no meio abro novamente e vou cortar no meio ele tem uns risquinhos assim, ó tá vendo os risquinhos que ele tem? ajuda a gente a cortar se não tiver ou se for usar uma largura maior que não dê para fazer desse jeito cortar no meio você vem com a fitinha mede a largura da fitinha e corta usando a fitinha para medir a largura pode fazer com fitinhas mais largas também mas eu gostei muito dessa aqui que é a mesma largura do bico de pato cortei no meio vou cortar a outra parte também dividindo certinho aqui no meio agora eu vou grudar as duas partes agora eu vou pegar a fitinha e vou começar a colar ela usando cola quente mesmo a pistola tem que estar bem quente e a gente vai tomar cuidado para espalhar bem a cola para não ficar nem um bolinho de cola porque isso vai em contato geralmente criança resina acida quase não tem cabelo então vai em contato muito próximo com a cabeça da criança então para não ficar incomodando aí vou passar a cola não vou começar pela ponta vou começar um pouquinho abaixo da ponta espalhando bem com o bico da cola vou colar acertando aqui a largurinha certinho ficou certinho a largura do meu setinho então eu não colei a ponta ainda comecei a colar aqui pelo meio vou deixar as pontas por último para a gente caprichar bem nas pontas então eu vou colar agora o restante passando cola e espalhando bem para ficar bem fina a camada de cola se preocupando bastante com as pontinhas as quininhas e com a pistola bem quente porque se você fizer com a pistola não muito quente quando você espalhar a cola ela vai esfriar muito rápido não vai grudar a fitinha eu grudei de um lado aí eu não vou cortar eu vou continuar com a fitinha vou dar a volta aqui para o outro lado tomando muito cuidado passando a cola bem espalhadinha aqui nas pontinhas para ela não correr o risco de ficar na pontinha descolada e agora eu vou passando cola espalhando e colando e agora eu vou fazer as pontinhas eu vou tirar o disciplina do Tchaê né eu vou botar eu vou tirar傍 essa parte é bem tranquila, ela já tá tudo bem coladinho e eu vou acertar as pontinhas e selar vou selar pra não desfriar a presilha em si tá pronta agora o que eu queria mesmo passar de dica pra vocês que eu acho que eu considero importante o lado certo, qual é o lado de cima e qual é o lado de baixo dessa presilha então eu faço assim o lado que eu gosto de colar o lacinho a parte no caso que eu considero a parte de cima da minha presilha essa parte aqui ó, fofinha e essa parte aqui eu deixo por baixo da presilha porque se a mamãe por um acaso fechar isso aqui mal fechado fechar isso aqui tortinho essa parte aqui que vai ficar virada pra cabeça da criança o lacinho vai ficar aqui pra cima desconsiderem a cor o lacinho fica pra cima e a parte felpudinha fica em contato com a cabeça e essa parte fica virada pra cima pra não correr o risco de incomodar a criança então essa aqui é a dica que eu acho que é mais válida aqui na questão da presilhinha na hora de colar o laço deixa essa parte com as garrinhas viradas pra baixo essa parte vai na cabeça da criança e a parte com o lacinho é essa felpudinha aqui que vai ficar virada pra baixo então essa parte felpudinha é a parte de cima a parte de cima da minha presilhinha e essa parte aqui que tem os dentinhos que tem as garrinhas é a parte de baixo da presilhinha então na hora de colar o lacinho colhe na parte de cima na parte felpudinha e essa parte de baixo deixe livre sem o lacinho que é a parte que vai ficar virada de costas pra cabecinha da criança aí você é só caprichar nos lacinhos piquitituxos eu adoro lacinho pequenininho eu acho muito fofo é só caprichar nos lacinhos miudinhos esse aqui eu fiz com fita de 22mm olha o tamanzinho e a técnica serve tanto pro gorgurão quanto pro cetim essa aqui eu fiz no cetim muito pequenininho aí dá pra fazer várias aqui eu fiz também com a fita de 22mm só que no gorgurão aqui eu fiz um pouquinho maior fiz um botiquinho olha esse botiquinho olha o tamanzinho desse boutique aí você vai escolher o lacinho vai fazer lacinhos lacinhos de organza florzinhas florzinhas lacinhos leves florzinhas leves pra lembrando que isso tá preso só com velcro e dependendo da quantidade de cabelo é mais difícil pra segurar então tem que ser uma florzinha leve um lacinho leve uma coisinha bem pequenininha que fica muito charmosinho então gente essa é a dica que eu queria passar pra vocês hoje tem umas prontinhas aqui então pessoal essa é a dica que eu queria passar pra vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe aí o seu joinha se ainda não é inscrito no canal se inscreve compartilhe demais esse vídeo e até a próxima tchau